Sexta-feira também é dia do quadro Inovação com Samuel Leite, Samuel que já está aqui conectado conosco. Boa tarde para você, Samuel. Mais uma sexta, como é que você está? Pois é, Leandro, boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, ouvinte. Estamos aqui já em clima de sextou. É isso, um sextou. Com um pouquinho de frio, né? A gente já falou um pouco do tempo aqui. Enfim, a gente tem assuntos aqui interessantes para a gente abordar aqui nesse papo nosso de hoje, Samuel. As aulas online e todo o eixo novo ambiente virtual vem transformando digitalmente a educação nesses últimos tempos. De pandemia, principalmente. Isso foi acelerado na pandemia. Mas agora temos um novo desdobramento dessa história? Explica para a gente. Pois é, Leandro. Como você bem colocou, uma das áreas mais afetadas, digamos assim, por esse momento que a gente está vivendo, né? De isolamento social, justamente a educação. E a gente acabou tendo um desenvolvimento muito grande do chamado EAD, que é a sigla para Ensino à Distância. E, como a gente sabe, o EAD possui uma metodologia, uma estrutura própria, que ela é planejada para tornar, digamos, a aprendizagem mais acessível. Engajando alunos, independente do grau de dificuldade que esse aluno tem. Mas o fato é que, desde o início da pandemia, todo esse sistema também de EAD vem sofrendo uma grande transformação. Sobretudo para identificar e apoiar alunos que têm dificuldade no processo de aprendizagem. Por isso que algumas plataformas estão sendo desenvolvidas e estão fazendo muito sucesso na internet, cujo objetivo é ajudar os alunos também à distância, para complementar os seus estudos, digamos, de alunos de crianças, jovens e de adolescentes, né? É um pouco da virtualização, será que a gente pode chamar assim, da aula de reforço, daquela aula particular. E parece que isso vem dando muito certo. E como que funciona, Samuel? São professores que atuam nessas plataformas? Na imensa maioria das vezes, Stephanie, são alunos. Isso que é bastante interessante. Eu tive a oportunidade de conversar com o CEO de uma dessas plataformas, e ele disse que a principal vantagem desse novo mecanismo é que ela conecta, de um lado, alunos que precisam, de alguma forma, melhorar a sua renda, alunos das principais universidades do país, e com, de outro lado, alunos que precisam melhorar o aprendizado, ou seja, reforçar o entendimento em alguma matéria. Essa plataforma em especial que eu mencionei, ela já tem hoje mais de 2 mil tutores, ou seja, mais de 2 mil estudantes universitários cadastrados, e ministra cerca de 100 aulas por dia. E o desobramento interessante dessa iniciativa é o serviço que essas plataformas estão oferecendo para algumas instituições de ensino. Então, com esse novo modelo híbrido que mescla o ensino à distância e o ensino presencial, as escolas estão com alguma dificuldade para poder identificar gaps de aprendizado. E essas plataformas vêm ajudando significativamente a identificar essas áreas de melhoria e apoiar, por exemplo, numa revisão de rota aí, de um processo acadêmico que precisa ser melhorado. Mas uma pergunta é muito frequente, né? Quando a gente fala desse tipo de ensino, dessa modalidade, né? Como manter o foco na aula, uma vez que a possibilidade de distração é enorme dentro do ambiente digital, Samuel? Eu acho que esse é o grande tema, assim, esse é o grande assunto, né? A gente percebe isso, na verdade, no nosso dia a dia, né? A gente está aqui online e a gente está alternando entre janelas e essas outras janelas, digamos assim, estão sempre disputando a nossa atenção. Eu fiz exatamente essa pergunta, Leandro, para esse executivo e ele me disse que ele entende, ao perceber, né, analisar as aulas que eles vêm ministrando, que se não é um problema direcionado ao contrário do que se imaginava, especificamente para crianças, especificamente no ensino fundamental, no ensino básico. Esse problema da dispersão, segundo eles, é um problema que afeta a todos, né? Jovens, crianças e adultos. E, por outro lado, a oportunidade da concentração, ou seja, a qualidade da concentração também é encontrada nesses três momentos. Existe um grande escritor entusiasta, falecido, né? Ele faleceu ano passado, que é o Ken Robson, que era o entusiasta dessa discussão relacionada à educação. Ele tinha uma reflexão muito interessante sobre o aprendizado e quando eu estava conversando com esse executivo, isso me veio à memória. O Ken Robson dizia que não dá para a gente exigir engajamento, foco, atenção, interesse, se o processo todo de aprendizado é muito chato, é muito desinteressante, né? Então, não dá para você ter, de um lado da tela, uma grande forma de captar a atenção desse usuário, né? Um iPad vibrando ali com muita tecnologia e um professor que tem, evidentemente, limitações pontuais para poder tratar isso, né? O assunto é tão sério que existe hoje cada vez mais um aumento do chamado diagnóstico precoce do déficit de atenção. Então, a gente tem que talvez entender que o problema, entre um milhão de aspas, pode estar no método e não no receptor. Tem uma frase muito interessante, que é que a gente atua hoje em escolas do século XIX, ministrados com professores do século XX para alunos do século XXI. O problema é muito maior do que parece ser. Realmente, o momento aqui, inclusive, de reflexão do Samuel, gostei bastante disso. É um assunto que eu acho que muitos acadêmicos e educadores, inclusive, estão debruçados neste momento, né, Samuel? Vai longe isso daí, inclusive, na área da educação. É verdade, é verdade. E eu falo isso como pai também, né, porque a gente acaba sendo uma espécie de pai-tutor aí, né, porque a gente também tem isso agora em casa. Os pais estão cada vez mais apoiando as crianças no dia a dia das aulas à distância. Isso vem sendo um problema que vem ampliando, enfim, as suas dimensões, as suas reflexões. Mas eu acho que a solução para esse problema, que está longe de ser facilmente encontrada, digamos assim, não é só da academia, eu acho que é de todos mesmo, acho que é do mercado como um todo e também dos pais que precisam ter uma atuação muito importante nesse processo. Samuel Leite, colaborador do quadro Inovação, muito obrigada pelas suas informações, pelas novidades que você traz para a gente toda semana. Um ótimo fim de semana e até sexta que vem. Até sexta, até lá, Stephanie, Leandro e ouvintes. Um abraço, pessoal. Um abraço, boa tarde. Tchau, tchau.